Bom dia, a partir de hoje você vai embarcar em uma grande aventura no continente gelado. No Rio Grande, que dá certo o especial Missão Antártica, você vai conhecer a estrutura que foi montada no continente gelado para apoiar as pesquisas científicas sobre o aquecimento global. Nossos repórteres acompanharam de perto o trabalho das pessoas que ficam na Estação Comandante Ferraz durante todo o ano. Você vai ver os locais onde os cientistas realizam as pesquisas e conhecer um dos mais belos cenários do planeta. Tudo isso e muito mais agora no Rio Grande, que dá certo o especial Missão Antártica. Quem parte do Rio Grande do Sul em direção à Antártica tem como referência o aeroporto de Pelotas, a 251 quilômetros de Porto Alegre, na região sul do estado. Aqui, eu e o cinegrafista Henrique Barcelos aguardamos junto com um grupo de cientistas gaúchos, o avião que vem do Rio de Janeiro com outra turma de pesquisadores militares de diversos estados que vão trabalhar na Antártica. Nossa missão, ficar 10 dias na Estação Brasileira, acompanhando todas as atividades. O Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira é uma aeronave para transporte de carga e de pessoal. É perfeito para esse tipo de missão. Rústico, grande, resiste às mais variadas condições climáticas e ainda consegue pousar em pistas pequenas, com pouco mais de 1 quilômetro. A primeira etapa da jornada rumo à Antártica é pegar o material especial que vamos precisar utilizar no continente gelado. Cada integrante da expedição recebe uma andaina como essa, que nada mais é do que uma mochila de lona, com roupas, calçados e acessórios para enfrentar o clima lá da Antártica. Esse material é emprestado pela Estação de Apoio Antártico de Rio Grande. Todo o material tem que ser devolvido depois que a gente voltar de viagem, colocar os pés de novo aqui no solo brasileiro. A temperatura aqui em Pelotas agora está em torno de 24, 25 graus. Quero ver como é que vai ser depois que a gente colocar essa roupa aqui. É difícil vestir essa roupa quente em cima das que já estamos usando, mas é exatamente assim mesmo que vamos andar lá no frio. Até pegar o jeito, a gente sofre um pouco. Que calor! Todos os detalhes conferidos, seguimos para o avião. Quem olha de fora não imagina como são as acomodações lá dentro. Pouco espaço e sem poltronas, mas ninguém se importa. Quase não existem janelas e a decolagem só pode ser sentida pelos solavancos. Primeira parada, Punta Arenas, sul do Chile. Bom, já estamos no ar. Agora são seis horas de voo até Punta Arenas. É um tempo para descansar, relaxar, repensar o que vai ser feito lá na Antártica. Mas tem gente aqui, olha só, esse ambiente apertadinho aqui, que encontrou até espaço para jogar baralho. O pessoal está em uma tranquilidade, está acostumado a viajar para a Antártica. Que jogo é esse que vocês estão jogando aí? Isso é, sueca. E pelo jeito você está ganhando aí. A gente não tinha nem decolado ainda, já estava 3 a 0 para você. É, isso aqui é a pata. Eu já ganhei ele hoje de 3 partidas a 0. Agora estou ganhando ele de 3 a 1 agora. Isso já é pato, já de sueca. Mas o jogo pode ser revestido ainda. Para uma viagem longa como essa, a leitura pode ser uma boa companhia. Há até quem consiga dormir, apesar do barulho e do balanço do avião. Oportunidade também para conhecer melhor os novos colegas de aventura. Na metade do percurso, os comissários de voo preparam um lanche. Como não existem corredores, a bandeja passa de mão em mão. Pouco mais de 6 horas, finalmente chegamos no aeroporto militar de Punta Arenas, local onde é proibido fazer imagens ou fotografias por questão de segurança nacional. Seguindo de ônibus até o hotel, percebemos que o cenário é bem diferente do que estamos acostumados a ver no Brasil. Não há criação de gado nos campos, nem mesmo lavouras. A paisagem só começa a ficar bonita à medida que nos aproximamos do centro da cidade. Punta Arenas foi o principal porto na navegação entre os oceanos Atlântico e Pacífico antes da abertura do Canal do Panamá. Possui 130 mil habitantes que vivem basicamente das atividades portuárias e de serviços. A cidade é o ponto de partida para a maioria dos cruzeiros turísticos rumo à Antártica. As aves adotaram o trapiche abandonado como se fosse um ponto de encontro, onde dali podem acompanhar toda e qualquer embarcação que aguarda a liberação para navegar em águas chilenas. Daqui, vemos os primeiros indícios de neve que ainda resiste apesar do verão. No centro da cidade, os prédios históricos são a principal atração. A decoração do comércio faz lembrar a todo momento que estamos bem próximos do continente gelado. Na Praça Central fica o monumento a Fernão de Magalhães, navegador português que a serviço do rei da Espanha comandou a expedição marítima que efetou a primeira viagem de navio em torno da Terra. Magalhães foi o pioneiro a cruzar pelo estreito que hoje leva o próprio nome, o estreito de Magalhães. O entardecer ocorre por volta das 10h30 da noite e no dia seguinte, às 5h da manhã, saímos do hotel rumo ao aeroporto chileno onde marcamos rumo à Antártica. Agora, faltam só 3 horas para colocarmos os pés no gelo. O desembarque será feito na base chilena que fica na ilha Rei Jorge, aqui a 1.300 km da América do Sul. A descida é emocionante. A aproximação tem que ser feita com precisão cirúrgica. A pista tem 1.200 metros de extensão por 30 de largura e está quase toda coberta de neve. Qualquer erro pode ser fatal. Apesar do tamanho, o avião para em poucos metros. Logo que descemos, a sensação é de estarmos em outro planeta. A paisagem é totalmente diferente. Vegetação não existe. Montanhas cobertas de gelo e muita neve é o que se vê nesse lindo e enigmático cenário. Os veículos são diferentes, não tem rodas. Deslizam sobre esquis e esteiras metálicas que garantem a aderência no chão. O aeroporto fica na estação chilena. É a porta de entrada para quem vem da América do Sul para a Antártica. Dentro da base, lá está ela. Tia Alice não para nunca. Além de prestar serviço durante os voos de apoio do Programa Antártico Brasileiro, cuida também da burocracia. Aposentada da Vare, que atua há 18 anos no Proantar. Atividade que se transformou em paixão. Eu já me aposentei na Vare, já me aposentei na advocacia, já me aposentei como bibliotecária. Agora, como aerovelha, não sei não. Aerovelha? Mas como? Com esse seu espírito aí, não era? Meu filho, eu já tenho 79 anos e 6, 7 meses. Então, você acha que eu sou aeromoça? Tia Alice dá a dica para uma vida ativa e repleta de felicidade. É o melhor remédio. É o trabalho. A dois quilômetros da base chilena, fica esse vilarejo com capacidade para 46 habitantes que trabalham na região após o inverno. Nesse ano, a infraestrutura corre o risco de ficar fechada, porque o frio intenso e as nevascas continuam, até mesmo no período de verão. Agora começa mais uma etapa da nossa jornada até a estação Comandante Ferraça. Daqui da estação chilena, o presidente Eduardo Frei Montalvo, até o bote que vai nos levar para o navio, são dois quilômetros de caminhada na neve e com peso. Pelo menos as mulheres ganham carona dos chilenos. Enquanto aguardamos o transporte, esse simpático e curioso habitante nativo veio conferir o movimento na beira da praia. Em instantes, você vai conhecer o navio brasileiro de apoio às operações antárticas e também como funciona a base brasileira no continente gelado. Os pesquisadores que trabalham na Antártica recebem apoio da Marinha e da Aeronáutica. Junto com nossos repórteres, você vai embarcar no navio brasileiro, especialmente preparado para enfrentar os obstáculos que se formam nas águas geladas. O deslocamento até o navio Arivongel tem que ser feito de bote, porque a embarcação precisa ficar a uma distância segura para não correr o risco de encalhar. Dois mergulhadores experientes trazem roupas especiais que flutuam na água, caso alguém caia da embarcação, o que não é muito agradável, pois o tempo médio de sobrevivência do mar gelado é de apenas 90 segundos. A viagem é curta, no máximo 15 minutos. O mar está calmo, bom para podermos apreciar essas belas paisagens que se formam ao longo do trajeto. A aproximação do navio tem que ser feita com cautela, pois facilmente as ondas, mesmo que pequenas, podem jogar o bote contra a embarcação. Da estação chilena até Comandante Ferraz, são 30 quilômetros em linha reta. Pelo mar, o tempo médio é de 4 horas. Dentro do navio, hora de descarregar a bagagem. Os corredores são estreitos, mas para quem ficou 6 horas dentro do avião militar, isso é uma imensidão. O navio Ari Rongel é fundamental para as pesquisas realizadas aqui na Antártica, pois ele dá apoio logístico a todos os cientistas brasileiros que vêm para cá realizar seus estudos, seja com o tempo bom ou com toda essa neve que está caindo. O navio recebe os gêneros material combustível para apoiar a nossa Estação Antártica e também o material dos pesquisadores que a gente leva para a Antártica para apoiar os projetos de pesquisa brasileiros. A descarga do material é feita por helicópteros. Nós construímos duas aeronaves embarcadas e a aeronave é fundamental quando nós não temos acesso através do mar. O navio possui o casco reforçado, resistente ao gelo. Isso para romper cinturões como esse que se formam próximo às ilhas e ao continente em razão do desprendimento das geleiras. A navegação aqui é uma navegação muito complicada em relação à navegação que a gente faz costumeiramente nos nossos mares. Aqui nós temos bastantes icebergs e grolhas que são icebergs de menor porte e submersos que também causam avaria ao casco caso a gente colida com um desse grolha. O Arimangel para somente entre os meses de maio e setembro no Rio de Janeiro para fazer manutenção depois recebe novo carregamento e volta para a Antártica. O navio tem equipamentos sofisticados que auxiliam a navegação como por exemplo esse radar que acusa a presença de qualquer obstáculo no caminho da embarcação. Normalmente, quando as pessoas se deparam com uma situação difícil quase sem solução costumam dizer que é o fim do mundo. Se pelo menos tivessem a oportunidade de conhecer o fim do mundo provavelmente mudariam a frase. O Brasil adotou oficialmente o nome Antártica até mesmo porque, se formos buscar na origem a expressão Arctus significa urso e se refere à estrela polar Ursa Maior e Antártica, ou seja, anti-Arctus, sem urso. Casualmente, os ursos só existem no Polo Norte No Polo Sul, o domínio é dos pinguins. O continente Antártico possui 14 milhões de quilômetros quadrados quase 10% da área continental do planeta 98% do território está coberto por gelo Isso equivale a todo o território brasileiro totalmente coberto por uma manta de neve de aproximadamente 3,5 km de espessura Essa camada de gelo equivale a 90% de toda a água doce do planeta Se todo esse gelo derretesse o nível do mar subiria 60 metros causando um enorme desastre As temperaturas no verão ficam entre 0 grau no litoral e 32 graus negativos no continente No inverno, a variação fica entre menos 15 no litoral e menos 65 no continente Em algumas regiões já foram registradas temperaturas que chegavam a menos 90 graus A Antártica é o continente mais frio e seco do planeta É um deserto gelado A média anual de chuva fica em torno de 70 milímetros quase metade do que chove por mês em média em Porto Alegre No verão, a claridade surge às 4h30 da manhã e a noite só chega a 1h da manhã No inverno, a escuridão toma conta do cenário durante 6 meses A bordo do navio Ari Rongel o tempo passa rápido parece até que tem asas pelo menos é a sensação que temos no meio desse ambiente agradável bonito e curioso Lá no meio do gelo avistamos o nosso objetivo a Estação Antártica Brasileira O desembarque é feito de bote De novo, em terra firme hora de tirar o Mustang A emoção para quem chega pela primeira vez até atrapalha A primeira recepção é feita pelos donos da casa O contato é meio frio tímido e um tanto distante O nome da base é uma homenagem ao comandante da Marinha Brasileira Luiz Antônio de Carvalho Ferraz oceanógrafo e hidrógrafo que visitou duas vezes o continente Antártico a bordo de navios britânicos O comandante Ferraz foi um oficial de marinha o capitão de fragata um dos pioneiros posso dizer o pioneiro de pesquisas na Antártica ele era um amante do continente gelado então por isso a homenagem da estação o nome dele A estação Antártica comandante Ferraz está localizada na Baía do Almirantado local onde antigamente funcionou uma base baleeira inglesa na Enciada Martel o local é um dos mais bonitos pois para qualquer lado que se olha o cenário é um espetáculo da natureza a base possui 64 módulos e a estrutura funciona como uma pequena cidade ao contrário do frio que sentimos do lado de fora com uma temperatura de menos 2 graus lado de dentro nada lembra as paredes metálicas verdes e frias aqui elas são revestidas com isolante térmico e acústico além da madeira o teto é rebaixado por onde a gente anda tem calefação a temperatura média é de 26 graus dá até para usar camiseta nem parece que estamos em um dos locais mais frios do planeta esse é o pátio interno por ele temos acesso aos frigoríficos que armazenam os alimentos a reposição de comida e material ocorre normalmente a cada 8 meses a previsão nossa de entre uma saída do navio e a chegada são de basicamente 8 meses de 8 a 9 meses o que nós temos logístico aqui para sobrevivência pode durar muito mais do que isso em casos extraordinários comida e equipamentos são lançados de paraquedas pelo avião ele sobrevoa aqui a estação temos um campo aqui ao lado onde ele lança os paraquedas com mantimento com ferramentas material de obra tudo aquilo que for necessário a cozinha é espaçosa aqui são preparadas as três refeições diárias ao pessoal que trabalha na estação aos pesquisadores e visitantes da biblioteca nos conectamos ao mundo os computadores com internet banda larga funcionam 24 horas por dia além dos telefones exclusivos para os chefes da estação existem essas duas cabines também funcionam 24 horas uma alternativa para manter contato com os amigos e familiares tudo bem aí? ah tá e as crianças? vantagem garante ao Mir ele vai trabalhar na estação durante 74 dias foi um troço muito importante que de primeiro nós não tínhamos então agora praticamente a gente está conversa normalmente com a família sabe o que está acontecendo lá e eles também telefonam para a gente também ficou bem maravilha tanto as linhas telefônicas quanto a internet funcionam via satélite técnicos de uma operadora carioca fazem manutenção constante nos equipamentos apesar de estarmos a muitos quilômetros de casa o código de discagem à distância nacional do rio de janeiro 021 a seguir como funciona o atendimento médico na estação antártica comandante ferraz e ainda como será a nova base brasileira como funciona a estação antártica brasileira? quantos e quem são as pessoas que trabalham lá? e afinal o correto é Antártida ou Antártica? Descubra agora com Luiz Gustavo Bordin e Henrique Barcelos além de toda a estrutura que você já viu a estação comandante ferraz também conta com uma enfermaria pode ser feito qualquer atendimento de emergência para situação de risco de vida você tem uma monitorização cardíaca tem desfibrilador, aparelho de oxigênio, respirador enfim, tudo que possa ter que dar aquele primeiro atendimento de emergência para manter o paciente em controle até ser removido os problemas mais comuns são os relacionados a falta de agasalho e de proteção dos olhos contra a ação dos raios ultravioletas do sol a gente pode ter situações de geladura que são as vezes congelamentos na ponta dos dedos que é a diminuição da sensibilidade congelamento mesmo a pessoa que sai sem estar com o vestimento adequado sem proteção e congela a ponta dos dedos também e pode vir a perder white out que é a pessoa vai para o meio externo sem óculos protetor sem aquela máscara UV e tem aquela cegueira parcial por causa das neves queimaduras mesmo pelo ultravioleta você tem que fazer fechamento hipotermia também por não estar com as vestimentas adequadas cada estação instalada na antártica possui um médico com uma especialidade diferente quando ocorrem casos graves eles se reúnem para discutir a melhor alternativa de tratamento é feito um contato via rádio em alguns casos com as estações também por telefone as que dispõe e faz-se uma junta médica concentra os médicos no local que estiver mais equipado mais adaptado para agir naquele caso por exemplo se for uma cirurgia quando não há situação de possibilidade de remoção a comunicação entre a estação o navio Arirongel e o pessoal é realizada através de rádio comunicadores esta é a central possui equipamentos de médio e longo alcance que ficam ligados dia e noite a dona, a dona aqui é o Ferreira? é a Ferreira está me recebendo o posto claro aí? o posto claro nos fundos ficam a marcenaria e a oficina para conserto e manutenção dos veículos toda energia elétrica consumida na estação é fornecida por esses geradores de alta potência o combustível para os aparelhos ou veículos fica armazenado nesses reservatórios instalados a alguns metros do prédio em breve vão ser substituídos por esses outros novos tanques resistentes à corrosão do sal do mar como muitas atividades são realizadas fora da estação comandante Ferraz no meio da neve o simples fato de caminhar se torna um exercício desgastante ainda mais que o dia é extenso aqui a claridade começa às quatro e meia da madrugada e só vai escurecer a uma da manhã para manter a forma a chefia decidiu instalar uma academia de ginástica completa funciona das sete da manhã até às dez da noite para vir para cá tem que estar em forma senão não vem agora se relaxar as guluseimas que o cozinheiro apronta para nós aí se a gente relaxar a gente fica fora de forma a gente tem que manter na academia a gente adquire lá e queima aqui bem atrás da estação comandante Ferraz um cenário chama atenção e desperta a curiosidade um cemitério diferente onde não existem corpos enterrados aqui são cinco cruzes das quais quatro são homenagem a ingleses que aqui ficaram na década de 50 uma base baleeira e que vieram a falecer ou desaparecidos no mar e uma delas é um sargento relativo a um sargento que foi do grupo base em anos anteriores e que veio a falecer aqui de mal súbito a base brasileira passou por reformas recentemente ganhou o cl ponto que facilita o embarque e desembarque de pessoal e a carga e descarga de materiais outra melhoria foi a ampliação interna da sala de estado alguns espaços que existiam na parte externa da estação foram fechados para melhorar o sistema de aquecimento interno a arquiteta Cristina Engel foi responsável pela elaboração do plano diretor da base o plano ele vislumbrou uma possibilidade de sair emendando os containers que era a composição inicial da estação e nessas emendas nós conseguimos tornar a estação mais compacta com menos troca de calor com o ambiente externo e conseguimos reorganizar as funções dentro da estação para que não tivesse as atividades ruidosas não incomodassem tanto os usuários um dos desafios da arquiteta é conseguir medir a quantidade dos ruídos que são gerados dentro e fora da estação pela ação dos equipamentos e tratores e também quanto isso afeta o meio ambiente a partir disso terá que criar alternativas para minimizar esses impactos a gente já faz observações ver os pinguins saírem correndo quando um veículo qualquer se aproxima ou a aeronave causa um distúrbio muito grande também e a gente sempre brinca né nós ainda não temos tecnologia para fazer audiometria em pinguim ele ainda não consegue levantar a patinha e falar se está ouvindo ou não mas nós estamos desenvolvendo métodos de observação em que a gente relaciona a causa com a consequência então produz um ruído e vê qual é a reação dos animais e com isso quem sabe a gente consiga até quantificar o que que nós estamos causando de impacto no ambiente Cristina também encarregada de criar o projeto da nova estação antártica brasileira que o ministério do meio ambiente pretende instalar nos próximos anos a nova estação antártica não tem local nem data para ser construída o projeto é segredo mas o que se sabe até agora é que ela deverá proporcionar o máximo de eficiência com o mínimo de impacto ambiental o módulo deverá funcionar com energias alternativas e ter um sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto ecologicamente corretos provavelmente com fotovoltaico possivelmente com alguma coisa de eólico também no próximo programa você vai ver a história de uma das pessoas que ajudou a construir a primeira estação brasileira na antártica o início da implantação da qualidade total na base brasileira e também como o ministério do turismo pretende regularizar a visitação no continente gelado verá ainda o trabalho da primeira mulher a assumir o cargo de subchefia da estação não perca a primeira mulher a primeira mulher Legenda Adriana Zanotto